Aqui você economiza de verdade, óticas Felipe, fim do ano chegando, comece o ano com seus óculos novos. E pelo menor preço, vem com seu orçamento, que aqui nosso preço é imbatível, você faz economia e vai sair com as melhores lentes pra sua saúde ocular, né? Bom demais. Varilux em dobro, na compra de um Varilux, o segundo sai de graça, pode ser o de sol. Gente, com grau é maravilha, né? Temos também as lentes HB dinâmica e multifocais, é aquele que serve tanto pra perto quanto pra longe. Um ano de garantia já com antirreflexo, tá aqui ó, comprou um par de lentes HB dinâmica, o segundo sai de graça. É de graça. Dez parcelinhas de R$ 75,00. Quer aquela lente que escurece quando você sai na claridade? Eu quero. Visão simples com antirreflexo Transition, comprou um par de lentes, o segundo sai como? É presente, é de graça pra você. A partir de dez parcelinhas de R$ 69,90, chama no WhatsApp, 95040686. Do ladinho do metrô São Bento, tem mosteiro São Bento aqui do lado também, é muito fácil você chegar. Rua São Bento, 534. Vem economizar agora no final do ano, é ótica, Felipe. Quem vem, economiza bem. Economiza bem.